Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultiva e Pequenas Alegrias. Gente, eu vou mostrar as florzinhas das suculentinhas que tá aberta agora. Essa aqui, essa não, essas, né? Das clépias, das fedorentinhas, né? Da família da fedorentinha. Assim, porque elas são lindas, mas o cheiro não é muito agradável. Então, esse é o apelido delas. E abriu essa aqui, gente, essa eu não conhecia. Porque eu tenho uma coleção, sempre eu vou comprando. E a gente compra sem flor, né? É difícil encontrar com a flor. E muitas eu não conheço a flor. E essa aqui abriu, mas olha o tamaninho. Olha aqui, gente. Opa, tô bom. Olha, peraí. É que eu fico tremendo? Olha, eu parei só pra mostrar essa lindeza, que eu não sei quantos dias vai ficar aberto. Gente, amarelinha. Olha que bonitinha. Toda rajadinha. Olha que lindeza. Eu não conhecia ainda. E essa aqui tá pra abrir de novo. Essa também é linda. Ela é roxa. Parece uma estrela. E em volta, assim, dela tem um monte de pelinho, assim. Não é pelinho, é umas bolinhas que ficam se mexendo, assim. Parecendo que tá vivo. Sabe? Parecendo um monte de bichinho. Bate o vento, ela fica chacoalhando. É muito lindinha. A hora que abri, eu mostro. Então, abriu essa aqui, que eu não conhecia. Essa lindezinha, minúscula. Tem essa aqui, que é tipo uma estrelinha, mas ela dobra pra trás. Já mostrei essa aqui algumas vezes. Pera aí, deixa eu tentar focar, gente. Olha, lindinha também, né? E tem essa roxa bem escura. Deixa eu pegar ela pra ver. Olha. Tá com o zoom, gente. Deixa eu tirar o zoom. Pra gente ver melhor o tamanho. Tá vendo? É pequenininha essas flores. Aí, eu tenho uma ali. Não tá aberta agora, mas é a... A estapele, aquela que é estrela, que é uma estrelona, assim, grandona, roxa. Bem grande mesmo, assim. Tamanho da minha mão. Só que ela não tá aberta agora. Aí, eu vou mostrar essas aqui. E eu vou mostrar mais uma coisinha lindinha que eu ainda não mostrei. Aliás, tem muita coisa que eu não mostrei. Gente, isso daqui eu consegui... É... Não faz muito tempo, não. Acho que não faz um mês, mais ou menos. Encontrei só essa, comprei. Tava feinha. Agora ela tá bonitinha, com a folhinha dura, ó. Então, isso daqui, gente, é a Capitela, Capfire. Só que ela é variegata. Olha que coisa linda. Nossa, eu nem sabia que tinha. Aí, quando eu vi, eu comprei. Mas, ainda tava com dúvida se era mesmo. Mas, é. Olha lá, tá dando até brotinho. Olha que coisinha linda lá, ó. Tá vendo? Essa vai ficar como matriz. Eu nunca tinha visto. A folhinha tá meio feia. Mas, ela está saudável. Consegui salvar. Porque ela tava bem feinha quando eu peguei, viu? Olha a outra aqui. Tá abrindo outra florzinha. Não terminou de abrir ainda. Gente, olha. Ah, essa família aqui, das asclepes. Não sei muito bem. Parece que tem... É, a estapélia. A órbia. E... E... E, e, e... Esqueci. Eu esqueci, não lembro. Mas, assim, ainda aqui, eu não sei se é a órbia. Ou estapélia. Porque eu achava que estapélia... Deixa eu mostrar aqui. Era só essas aqui. Daquelas estrelonas. Tá vendo? Parece que é meio aveludada. Olha o tamanho da minha. Tem outra dessa aqui. Então, eu achava que era aquela ali. Mas, aí, eu vi um... Um vídeo falando os nomes. E tinha umas que eram assim. Desse jeito, falando que era estapélia também. Então, eu já não entendi mais nada. Mas, eu gosto de todas. Acho tudo lindo. Tudo maravilhoso. Aqui, eu tenho que arrumar. Tenho que pintar esse pedaço. Eu tô arrumando. Tô tentando, né? Vamos ver o que vai dar. E eu quero mostrar também... Aqui, as minhas rosas deserto. Olha aqui, ó. As minis. Que eu lavei. Porque algumas estavam apodrecendo. Olha aqui, gente. Olha aí, a raiz. Tudo apodrecendo. Agora, eu tô deixando secar. Ó, tudo desidratada. Vou cortar as partes podres. Olha que judiação. Então, as folhas que não caiu, eu cortei. E as que sobrou, tá caindo também. Mas, então. Eu lavei elas. Olha isso. Gente, eu lavei. Deixei de molho um pouco na água com varex. Pra matar qualquer bactéria que tivesse nas raízes. Porque eu perdi algumas. Nossa, eu fiquei desesperada, né? E vamos ver se eu consigo salvar essas outras aqui. E aqui também eu já tirei, lavei. Que eu vou replantar. Olha. Essas aqui... São grandes. Essas são as minis. E essas são grandes. Essas aqui é tudo dobrada. Sobrada. Múltipla. Acho que é múltipla. Que dá aquelas flores. Zonocinho. Bem cheio mesmo. Com muitas pétalas. E essa aqui é maravilhosa. Eu até marquei aqui, ó. Que ela é lindíssima. Eu vou fazer vários enxertos. Porque eu não quero perder ela. As flores dela. Olha aí como é que ficou. Gente, mas é uma coisa tão linda. Mas tão linda. Olha, tá secando. E algumas flores abriu rasgada. Tem outras ali também. Não é só essas. Mas essa aqui, ela é um vermelho. Com a borda bem roxa. Com lilás. Nossa, é linda. É linda que esse botão aqui não cresceu direito. Mas a hora que ela floresceu, eu vou mostrar. É maravilhosa mesmo. Olha aí, ó. Porque que eu lavei, tirei tudo. E vou replantar tudo de novo. Gente, é... Tô correndo bastante. Como sempre. Trabalhando muito. Graças a Deus. Mexendo com terra desde manhã até a noite. E não respondi os comentários ainda. Tô esperando a minha mão. Gente, eu não consigo. Porque assim, as letrinhas do celular é muito pequenininha. E às vezes eu não tenho muita sensibilidade assim. Minha mão fica doendo por causa dos meus problemas. Aí eu vou clicar numa letra. Já demora pra me escolher a letrinha. Quando eu vou clicar, clico em outra. Eu vou tentar clicar, clica em outra. Aí fica doendo, doendo, doendo. Assim, ficar mexendo o dedo assim. Coisinha pequena dói muito. Se for pra pegar uma coisa grande assim. É uma dor que eu aguento. Dorzinha pra mim normal, né? Que é uma dor de todo dia. Mas assim, coisiquinha pequenininha assim. De ficar escolhendo letrinha apertando. Eu não aguento de dor. Tô inflamado. A minha mão, gente. Mas não é sempre, não. Às vezes, tem vezes que eu tô melhor. Então, assim, eu tô esperando eu melhorar mais pra mim conseguir responder. Mas eu leio todos os comentários, viu? Leio os comentários. E quando der, eu respondo. Porque assim, se eu for responder pra um, eu vou responder pra todos. Porque se for pra um ou dois, eu consigo responder. Só que aí eu vou passar mais alguns dias sem responder. Os outros vão ficar chateados. Falar, respondeu pra tal pessoa. Não respondeu pra mim. Então, eu deixo pra responder pra todo mundo junto. O que mais que eu ia falar? Nossa, a gente tá arrumando a parte de baixo ali. Vou mudar as rosas do deserto. Tem muitas rosas do deserto. E eu vou mostrar. Gente, olha essa daqui. Essa é a Bastful. Olha que coisinha linda. Então. Essa aqui, eu não sei o nome. Não sei se é a Rosária. Rosalária. Alguma coisa assim. Disca metálica é bem parecida com essa também. Mas eu nunca vi a metálica. Mas parece que é mais alaranjado. Olha esses cactos, gente. Aí eu vou tentar separar os cactos das asclepes, dos colares. Vamos ver o que vai dar. Aí travou minha mão de mão. Meu Deus. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Fico segurando o celular. Olha lá. Não consigo mexer o dedo, ó. Trava. Olha lá. Chega até a amassar, gente. Olha como que fica, ó. Tá vendo? Olha a cor que ele tá. Olha esse aqui como tá. E olha esse aqui, ó. Como é que fica. Chega a adormecer. Então. É. Olha lá. Eu não consigo mexer. Por isso que eu não consigo ficar respondendo. E é justo com essa mão que é a pior. Que eu seguro. Olha lá. Nossa. Bom, então, enfim. É isso aí mesmo. Gente, olha que lindeza. Depois eu mostro mais coisas. Olha, esse aqui eu acho que é o Mirinai. E esse aqui é o Mendozai. Tchau. Tchau.